E aqui no Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio, a gente tem falado bastante também sobre sucessão familiar. E uma das pessoas que dividiu a sua história e falou sobre isso é a Lu Romancini, CEO da Romancini Troncos e Balanças, referência neste mercado e que está aqui com a gente no Notícias Agrícolas, né Lu? Seja bem-vinda, é um prazer poder contar a sua história, poder ter você conosco aqui no Notícias Agrícolas, seja bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço. O Congresso é um espaço muito bacana, eu falo assim, tem conhecimento técnico, tem conhecimento prático, tem networking, mas assim, eu acabei de ouvir aqui conversando, porque eu estou recebendo muita gente aqui no estande, depois da palestra, todo mundo dizendo assim, é isso que a gente precisa de um caso real, de uma história real, das dificuldades reais, porque na teoria é tudo muito fácil, mas na prática a gente precisa aí conhecer as histórias para ter um pouquinho de fortalecimento e coragem para continuar. Então, acho que isso que é o mais bacana que aconteceu ontem, que eu dividi a minha história, fui real, fui verdadeira e assim, muita gente se conectou com essa história e veio aqui bater um papo. E Lu, pra quem não sabe, você assumiu a empresa depois do seu pai, não é isso? Foi um processo de sucessão, de muito sucesso e o crescimento e a expansão veio muito forte também depois de você assumir, né? Como é que você traz essa história para outras mulheres? Ah, eu conto pra elas assim, a sucessão, ela é difícil, não interessa se ela é com a pessoa em vida ou quando a pessoa faleceu, mas enfim, são situações diferentes, mas na nossa situação, eu falo assim, agora ela é um sucesso, né? Depois que ela está pronta, seis anos depois, mas assim, meu pai ainda trabalha comigo, né? Então, assim, mas pra você ganhar essa confiança, pra você construir a tua identidade no negócio, pra você colocar a sua ideia no negócio, isso demora muito tempo. E hoje em dia, o jovem quer as coisas muito rápidas, né? Um resultado rápido, porque o mundo, ele está muito rápido. Mas aí, o que eu estou falando pra todo mundo, gente, com calma, você vai plantando, o que você vai colher lá na frente. Então, tudo é um processo, né? Então, é difícil, é trabalhoso, mas ele vale a pena. Lu, a gente está reunindo aqui duas mil mulheres, né? Uma coisa é o recorde de audiência do Congresso. O papel das mulheres nesses processos de sucessão, de transição, como é que você tem visto o papel da mulher nessa fase dos negócios ou das propriedades das empresas? Bom, eu sempre falo assim, a mulher, ela é muito maternal, né? Ela tem, nós temos o poder de dar a vida a outro ser humano. Se a gente quer ou não, aí é uma outra questão, mas eu falo que nós temos isso dentro de nós. Independente de sermos mães ou não, a gente tem esse instinto maternal, que é cuidar, que é abraçar, que é unir, que é agregar, que é conversar, que é ouvir. E assim, o que eu vejo nisso, que a mulher, quando ela vem pra fazer a sucessão, ela traz essa leveza junto com ela. Então, quando eu me pergunto assim, é difícil ser uma sucessora mulher? Gente, também é difícil ser sucessor homem, tá? E eu penso que a gente já ultrapassou essa barreira do ai, não vão acreditar em mim porque eu sou mulher. Não. Se você mostrar o resultado do seu trabalho, vai dar certo. E a mulher, ela vai trazer essa leveza pro ambiente, ela vai querer arrumar um pouquinho mais a casa da fazenda, vai querer fazer toda essa parte aí social também, e que o homem é mais desligado, ele é mais prático, mais racional. Então, acho que a gente traz isso, essa leveza e esse amor com a gente, que fazem toda a diferença. Lu, como é que você tá vendo o futuro? Hoje a Romancine é líder no mercado de troncos e balanças, tá no mercado já desde a década de 70, como é que você vê o futuro? O agro tá cada vez mais tecnificado, aposta na inovação, na tecnologia, como é que você se vê inserida nesse mercado, você e a Romancine? Bom, nós já temos uma programação futura, né? Então, nós pensamos aí a longo prazo. O nosso objetivo hoje é comunicar pro pecuarista e comunicar pro jovem e pras crianças, que a gente quer trazer essas crianças de volta pro campo, é comunicar pra eles, olha, existe tecnologia dentro da pecuária também, porque a agricultura comunica isso muito bem, a pecuária não comunica. Então, nós como uma agroindústria que é voltada pro pecuarista, o nosso objetivo agora é comunicar isso pros futuros pecuaristas, olha, eu tenho tecnologia aqui também, eu consigo facilitar o teu trabalho também, eu consigo mensurar o seu resultado também e eu tenho um equipamento que vai te ajudar nisso. Então, é essa comunicação que hoje é o nosso desafio. Inclusive, o lançamento desse ano de vocês é o Tronco Kids, né? Ele é um equipamento que foi feito, ele é o protótipo exatamente igual o tronco manual S15 Plus. Então, assim, ele tem as mesmas funcionalidades, mas ele é pra criança treinar, né? Ver como que faz esse processo todo no tronco, mostrando pra ele que ele não vai segurar o boi pelo pescoço, no pelo, que isso não existe mais. Então, na verdade, ele é com fim apenas educativo, né? Ele não vai ser replicado. Ele vai ficar ali, vai conosco nas feiras e aonde mais nós formos convidados pra trazer essa criança e mostrar pra ela como que a gente faz o tratamento do boi. Eu brinco assim, sabe como que o boi vai no médico e como que eu seguro ele pra tomar a injeção? É isso que ele vai aprender. Olu, essa demanda veio pra vocês ou vocês justamente nessa busca por melhorar a comunicação é que trouxe a empresa, a Romancine, você com o seu empreendedorismo, que é claro, trouxe essa alternativa pro pecuarista e pra comunicação da pecuária? Eu sou mãe e tenho uma menina de 9 anos, então ela falava, ai mãe, né? Ela brincava de boi, ela entrava e tal. E nas feiras também as crianças entravam no tronco grande, ficavam brincando, principalmente os Pointer, que eles vão muito com as famílias. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer um pra eles brincarem. Pra eles, porque eles vão aprender brincando. Deu muito certo, então a ideia foi minha, mas partiu do fato de eu ser mãe e de eu ter vontade de fazer um projeto pros futuros pecuaristas. Então conciliei meus dois amores, a Romancine e a minha filha. Lu, muito obrigada por dividir conosco a nossa história. O Notícias Agrícolas está de portas abertas pra você, pra Romancine. Fiquem sempre à vontade pra dividir as novidades e as boas histórias com a gente. Eu que agradeço, muito obrigada. Lu Romancine, CEO da Romancine Troncos e Balanças, conosco no Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio. Se inscreva em nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram, arroba Notícias Agrícolas e no nosso Twitter, arroba Notiagre. E pra não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.